Pois é, achei um relatório corajoso, a gente precisa ver com mais calma, mas é um relatório corajoso que propõe o iniciamento de todas essas pessoas. A senadora tinha dito que ela não ia usar apenas os depoimentos, mas as provas que eles conseguiram, algumas provas foram invalidadas por ação do ministro Nunes Marques, que são, por exemplo, as que vieram da quebra do sigilo de Silvinei Vazquez, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Mas essa CPI tem que ser avaliada não pelo seu resultado, viu, Dani, mas pelo que era o cenário primeiro. O que era o primeiro cenário? O cenário era de que a CPI seria uma fonte de desgastos para o governo Lula. foi proposto, defendido pela oposição, inclusive o governo resistiu e, na verdade, eles queriam o quê? Queriam provar que, primeiro, foi resultado dos erros do governo Lula e queriam desconectar o 8 de janeiro com qualquer outro ato no governo Bolsonaro. E isso caiu, quer dizer, na verdade, quem propôs a CPI, quem lutou por ela, a oposição bolsonarista, se deu muito mal nessa CPI. Então, a gente tem que olhar esse aspecto. Trouxe provas robustas contra Jair Bolsonaro? Talvez não, porque não conseguiu nem ter acesso ao relatório de inteligência financeira de Jair Bolsonaro e a sua mulher, Michele Bolsonaro, que ela tinha buscado depois, principalmente depois do Walter Delgatti Neto. Mas acontece que, por outro lado, ela evitou o que era o projeto da oposição, de descaracterizar como um ato que veio do governo Bolsonaro, que foi sendo fomentado desde o governo Bolsonaro, e também que foi um ato de bolsonaristas. Portanto, fica provado o óbvio, a gente sabe que é o óbvio, mas o óbvio estava em questão. Em cheque. Pois é, poderia ser uma CPI que garantisse a mentira. E isso eles conseguiram evitar.